Oi pessoal, eu sou o Felipe, criador do canal Lenda Dong Hua. Hoje vou dar uma notícia muito boa para você. O Dong Hua Yuan Long, terceira temporada voltou e está muito top. Ele acabou de lançar agora, de madrugada, dia 24 de novembro, e está muito bom. Fique até o final do vídeo, para você saber mais informações sobre esse Dong Hua. Para quem não sabe o que é Dong Hua, é anime chinês. Esse Dong Hua é do gênero de Isekai com reencarnação. Tem muita aventura e artes marciais. Também tem um pouquinho de romance. E o principal que não pode faltar, esse Dong Hua mistura tecnologia com cultivo. Para quem não sabe o que é cultivo, são pessoas mortais que treinam poderes até se tornar um deus. Vou falar um pouco desse Dong Hua, para você que não assistiu e quer saber se vale a pena assistir. O protagonista desse Dong Hua chama Wang Sheng. Ele é um atirador de elite, das forças especiais. Por algum motivo desconhecido, ele é teleportado para o mundo do cultivo. Pelo espírito do peixe dourado, o An. Como ele absorveu esse peixe, que tem habilidades ruim. Ele foi considerado, por todos desse mundo espiritual, como lixo e sem talento. O protagonista, ele é um militar muito bom. Ele vai usar o seu conhecimento militar do outro mundo, para sobreviver e matar os figurantes que vem matar ele. O protagonista usa armadilhas, bombas, sniper, granadas e etc. Ele vai melhorando sua alma fraca. Do peixe dourado, o An. O protagonista, acabou encontrando um jeito de desenvolver o peixe dourado, o An. O protagonista desse Dong Hua, é tipo um pardal, que se torna uma fênix, nesse mundo do cultivo. Esse protagonista é overpower. Ele é líder, ele é bom em tudo. Quem gosta de Dong Hua de cultivo, com muita ação, aventura, estratégia. Esse protagonista é top. A animação desse Dong Hua, é em 3D CGI. Esse anime chinês, tem um dos melhores 3D CGI, dos Dong Hua, lançados até agora. Ele pelo menos, está no top 10, de Dong Hua 3D CGI, com animação bonita e top. A trilha sonora, é boa. A animação tem 17 minutos, de duração por episódio. Pulando a intro e o final. A terceira temporada desse Dong Hua, voltou agora de madrugada. Estou gravando esse vídeo, de madrugada. Hoje já lançou o episódio 1 e 2, da terceira temporada de Wa Long. A animação da terceira temporada, continua top. Com 16 a 17 minutos, de duração por episódio. Manteve a animação boa. Isso é muito bom. E o Wa Long, vai ter 16 episódios, essa terceira temporada. Vai ter poucos episódios. É triste isso. O importante é que tem. Esse Dong Hua, vale muito a pena assistir. Você que não assistiu, vai assistir. Que tu está perdendo tempo. Esse é muito bom de assistir. Só pela animação, já compensa ver esse anime chinês. Se você gostou do vídeo, deixa o like no vídeo. E compartilha o vídeo para seus amigos. Inscreva-se no canal. Ative o sino de todas as notificações. Para receber vários vídeos por semana. De tudo sobre Dong Hua nesse canal. Desde recomendações. Curiosidades. Análises. Notícias. E etc. Esse canal é focado só em Dong Hua. Vou deixar para você no final do vídeo. O vídeo que eu fiz. De top 5 Dong Hua de cultivo. Com protagonistas overpower. Nessa lista, só tem Dong Hua de cultivo. Com protagonista forte. Líder. Inteligente. E etc. Os protagonistas dessa lista. É muito forte. Eles usam hack. Figurante não tem chance contra eles. Se você estiver em interesse. Assiste e comente nos comentários. Se você gostou. Que voltou a terceira temporada. Do anime chinês. O Alon. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.